Você me ama Te quero sim Então me abraça Será eterno o nosso amor Seguirei seus passos Onde você for Tanto esperei Pra te encontrar E agora eu Eu só sei te amar Então me abraça Será eterno o nosso amor Seguirei seus passos Onde você for Escuta amor Você sabe passar roupa? Hum, passar roupa? Não sei não Não sabe amor? Brincadeira Não, não é brincadeira não Eu não sei mesmo Mas que loucura amor Espera aí E lavar louças, limpar a casa, fazer comidinha gostosinha pro seu amorzinho Isso você sabe fazer Também não sei não Não sabe amor? Espera aí Então, então o que é que você sabe fazer afinal? Ah meu amor Eu só sei te amar Então me abraça Então me abraça Será eterno o nosso amor Seguirei seus passos Seguirei seus passos Onde você for Será eterno o nosso amor Seguirei seus passos Onde você for Então me abraça Será eterno o nosso amor Seguirei seus passos Onde você for Então me abraça Será eterno o nosso amor Seguirei seus passos Onde você for Onde você for